Oi pessoal, o CFC em um minuto de hoje é sobre o Congresso Brasileiro de Contabilidade. O CBC completa em agosto 95 anos de existência e em todas as suas edições o objetivo sempre foi o de fomentar a importância da capacitação e do diálogo sobre os desafios da profissão. Desde a primeira edição em 1924 até a última em 2016 o CBC já reuniu mais de 55 mil congressistas e a cada quatro anos que o Congresso é realizado trazendo novidades ao mundo contábil. Em 2020 é a vez de Santa Catarina sediar a 21ª edição. Temas como tecnologia, ética, normas internacionais transformarão a Bela Camboriú no Centro Mundial do Saber Contábil. Você não pode ficar fora dessa. Fique ligado que em breve as inscrições estarão abertas. Acesse o site do CFC e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Semana que vem estamos de volta. Tchau!